E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Deir, sou estudante de Medicina na Federal de Uberlândia e hoje eu vou falar com vocês sobre um dos temas que é mais importante para você que presta Enem, vestibular no geral. Eu vou ensinar passo a passo como que vocês vão estudar matemática para tirar mais de 900 pontos no Enem e contribuir para subir muito a sua média. Eu vou dividir o vídeo em três partes. Primeiro a gente vai falar sobre aula, como assistir a aula, fazer anotação. Depois a gente vai falar sobre questões, quantas questões fazer, como fazer. Depois a gente vai falar sobre simulado e provas antigas. Mas antes de eu começar, eu queria só reforçar a importância de matemática para o Enem. Eu não sei se você conhece a prova do Enem mais a fundo, mas ela é dividida em cinco partes. Redação, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e códigos e linguagens. Redação vai de zero até mil. Matemática, a sua nota também vai de zero a aproximadamente mil. Depende de cada ano. Mas ela é a única das outras quatro disciplinas que vai até mil. Então ela pode contribuir muito para subir a sua média. E ela é uma disciplina que se você estudar do jeito correto, você não vai precisar estudar tanto e vai te entregar um baita resultado para a sua aprovação. Então fica comigo até o final do vídeo, dá um like aí e já se inscreve no canal porque tá massa esse vídeo, hein? Então bora lá, bora começar primeiro falando sobre a aula, né? Como assistir a aula. E o mais importante, que eu queria reforçar muito com vocês, é prestar atenção na aula de exatas é fundamental para você aprender aquele conteúdo. Porque exatas, diferente de história, de geografia, geralmente se você perde uma partezinha da aula que você não presta atenção, você não vai conseguir entender nada que vai vir depois daquilo. Porque tá tudo conectado. Um conhecimento liga o outro, uma fórmula se liga a outra. Então é fundamental você ter grande capacidade de foco, de concentração durante a aula inteira. Se você tá no presencial, uma dica que eu te dou é sentar na frente. Eu sei que parece bobo, mas isso ajuda demais você a manter o foco e a concentração. Se você não tá no presencial, tá no online, tenta fazer um pomodoro, tenta fazer 50 minutos de estudo, 10 de descanso, 25 de estudo, 5 de descanso. Esse tipo de coisa pode te ajudar bastante. Só que eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso, porque é um assunto um tanto quanto complexo e que eu quero trazer mais dicas pra vocês. Mas a primeira parte que vocês têm que lembrar, então, é assistir a aula com muita atenção. Depois disso, outra coisa que é fundamental durante o processo de assistir a aula é o seu processo de escrita, suas anotações no caderno. Isso é fundamental, porque tem um pesquisador que eu gosto muito, vou pegar o livro, peraí, rapidinho, já volto. Esse livro aqui, Foco, do Daniel Goleman. E esse pesquisador, ele mostra em uma pesquisa, ele é lá da Harvard Medical School, o cara é muito bravo, ele mostra que a gente tende a aprender mais e a memorizar mais um conteúdo quanto mais a gente reflete sobre ele. E quando você faz anotações com as suas próprias palavras, por exemplo, você coloca lá a fórmula que seu professor ensinou e depois escreve pra que ela serve, em que situações você vai usar ela, com as suas próprias palavras. Quando você faz isso, você tende a aprender aquilo lá muito melhor e você tende a memorizar muito mais. Então é fundamental vocês escreverem dessa maneira no caderno de vocês, colocando em tópicos, subtópicos, esse tipo de coisa ajuda demais vocês a memorizarem e a aprenderem bem aquele conteúdo. Só que estudar só a teoria não adianta. Exatas é treino, 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 treino. Questão, tem que fazer questão, que é a segunda parte do vídeo que eu quero falar com vocês. Quantas questões fazer, como fazer, a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre as questões, o que vocês têm que entender em um primeiro momento é que não importa tanto a quantidade. O que importa mais é o jeito que vocês fazem e o jeito que vocês corrigem e revisam a partir dos erros de vocês. É óbvio que é importante, tipo assim, a quantidade. Não é pra você fazer só uma questão. Mas não é isso que vai definir se você vai passar ou não. É o treino, a repetição, acompanhada dessa revisão, acompanhada dessa correção das questões. Então, como que vocês vão fazer? Você vai pegar aí de 5 a 15 questões pra fazer por aula, mais ou menos. Varia um pouco de qual fase da escola você tá, de que ano que você tá, como que tá a sua performance. Mas mais ou menos isso aí. Pega essas questões e faz elas. Depois que você terminou, o que você vai fazer é ver a sua porcentagem de acerto. Pega o número de questões que você acertou e divide pelo número total de questões. Você vai ter a sua porcentagem de acerto. E vê o tempo que você gastou. Tipo, ah, eu resolvi 10 questões e gastei 1 hora. Peraí, tá demorando demais. Tenta manter uma média de 3 minutos por questão, que é mais ou menos o que a prova do Enem exige de você. Então, você tem que ter uma boa porcentagem de acerto e você tem que ter também a capacidade de resolver rápido as questões. Depois de feito isso, você vai corrigir essas questões. Que é o processo que eu falei que é fundamental. Quando vocês forem corrigir essas questões, vocês vão pesquisar na internet mesmo, tem vários sites. O Brain e alguns outros fóruns. Eu usava vários, aquele PIR 2. Tem vários fóruns que vocês encontram. E na hora que vocês forem ver a resolução, você não vai só copiar e colar aquela resolução. Você vai tentar entender ela. Você vai linha por linha tentando entender por que o cara resolveu daquele jeito, por que foi feito daquela maneira, e se não tinha um jeito mais rápido de resolver aquela questão. Essa parte é fundamental para vocês preencherem as lacunas do conhecimento. O que é esse negócio de lacuna do conhecimento? Basicamente é tudo que você não conseguiu aprender durante a aula. Então, você vai assistir a aula do jeito que eu falei, e vai fazer as questões. Depois você vai corrigir essas questões, fazendo isso que eu falei, passo a passo. Indo linha por linha, tentando entender, e vai completando o seu caderno a partir disso. Essa parte é fundamental. Porque lembra que eu disse, matemática não basta só a teoria. Você tem que repetir, 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 treinar, 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 e aprender com seus erros. É basicamente isso, não tem tanto segredo. Só que, de nada adianta você ficar fazendo questões que não estão misturadas. Questão, por exemplo, só de função. Você tem que fazer questões misturadas, de diversas matérias dentro da matemática, porque no dia do Enem é assim que vai ser cobrado. Então, é fundamental vocês fazerem provas antigas, simulados. Tenta fazer toda semana, ou a cada 15 dias. Para começar, uma vez no mês já está bom. Mas é importantíssimo vocês fazerem simulados, provas antigas, cronometrarem o tempo de vocês, a porcentagem de acerto, e a partir dos erros, fazer revisões, programar revisões, pesquisar resolução, linha por linha, igual eu falei na parte das listas de exercícios. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que vocês sempre me pedem e perguntam, onde que encontra a lista de exercícios dele? Bom, lá no Aluno Ensina, que é o cursinho gratuito que eu criei, lá tem listas de exercícios, é de todas as matérias, está separadinho por matéria, um PDFzinho para vocês, e eu vou deixar aqui na descrição também o link para você fazer o cadastro do Aluno Ensina, caso você não seja aluno ainda, tá bom? É totalmente de graça, vai lá e faz o seu cadastro depois. Mas basicamente, para vocês terem uma boa performance no dia do Enem de matemática, é isso que vocês têm que fazer ao longo do ano. É um processo, não vai acontecer da noite para o dia, é um hábito que você tem que criar e desenvolver isso ao longo do ano inteiro, porque a prova é só o reflexo do que vocês fizeram cada dia de estudo de vocês, tá legal? Mas lembrem-se sempre, aula, questões, e simulados e provas antigas. Feito isso o ano inteiro, de maneira consistente, pode ter certeza que vai vir lá o seu acima de 900 em matemática e se você acha que esse é seu ano, deixa o like aí, que eu prometo fazer a minha parte aí para ajudar vocês. Uma última coisa, só para a gente finalizar, é por onde começar a estudar matemática, né? Eu recomendo vocês começarem por matemática básica. E eu tenho um grupo no Telegram, um canal no Telegram, em que eu mandei um PDF falando quais são os assuntos que englobam a matemática básica 1 e a matemática básica 2 para o Enem. E se você quer fazer parte desse canal no Telegram, é só clicar aqui no link que também vai estar na descrição, que aí você consegue entrar de lá totalmente de graça, tem diversos conteúdos, inclusive, toda semana eu dou uma aula gratuita ao vivo e é por meio desse canal e do meu grupo do WhatsApp, que vocês vão ter acesso a essas aulas. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu muito bem ou qualquer coisa que você quiser trocar uma ideia aí comigo. Demorou? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.